Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar 10 formas pra você ganhar dinheiro com o mercado do turismo. Meu Deus! Então fica ligado que se você tá aí, tristonho, sem cantar uma bela canção, já não sabe mais com o que você pode trabalhar atuando no mercado de turismo, esse vídeo então é pra você. É verdade. Tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Bom, um vídeo basicamente pra abrir a sua mente sobre o mercado de turismo e as possibilidades que você pode encontrar nesse mercado. Eu vou trazer coisas, algumas coisas aqui que talvez possam ser óbvias pra você, principalmente se você acompanha esse canal, mas talvez podem ser coisas um pouco diferentes que até então você não tinha pensado. Então eu aconselho que você assista esse vídeo até o final, deixa o seu like do amor, segue o canal, comenta aqui embaixo também se você tiver outras ideias de como ganhar dinheiro com turismo. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! Certamente que sim! Forma número 1. Usar a plataforma do Airbnb. Se você já acompanha aqui o meu canal, você sabe, por exemplo, que eu tenho uma experiência no Airbnb, que é essa aqui ó, que eu vou colocar aqui do lado pra vocês, e o link também tá na descrição se você quer dar uma stalkeada. Mas além de você ter uma experiência, caso você tenha uma casa na praia, sabe aquela casa lá em Muriqui? Esquecida? Tá lá, ninguém vai. Se você tiver reformado ela há pouco tempo, deixa ela com uma carinha bonita. Você pode não ter só uma experiência naquela cidade de atuação, mas também você pode colocar a sua casa pra alugar no Airbnb. E aí você aluga por temporada, e não necessariamente faz um aluguel longo. Então se você mora, ou se você tem alguma casa, ou até um quarto, que você acha que vai ser legal, né, pra receber pessoas na sua casa e ter uma renda extra, dá uma olhada na plataforma do Airbnb, e você pode até se surpreender com as possibilidades que você pode encontrar lá. O Airbnb retém uma taxa de 20% se você colocar uma experiência, e se for casa ou quarto, essa taxa é menor. Se eu não me engano, é de 5% a 10%, tá bom? Então dá uma olhada na plataforma, faz o cadastro lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra você de repente fazer um cadastro, e se você ainda não tiver cadastro na plataforma, que aí de repente pode ser uma boa pra você. Forma número 2, sendo um afiliado. Hoje em dia a gente tem muitas plataformas que trabalham com venda de pacote, ou até mesmo de reserva de hotel e tudo mais. Como o Hotel Urbano, o Booking.com, o Decolar, todas essas plataformas têm um programa de afiliado atrelado. Isso significa que você sendo uma pessoa física, ou seja, utilizando só o seu CPF, ou sendo uma pessoa jurídica, tendo um CNPJ, que você consegue revender esses pacotes, ou vender esses hotéis, enfim. Conforme as pessoas vão clicando no seu link, vão reservando através do seu link, você recebe um comissionamento por isso. Normalmente, os programas de afiliado dessas grandes conglomeradas, como o Hotel Urbano, o Booking, Decolar, pagam aí numa média de 5, 6, pode chegar a 10%, dependendo da plataforma, tá bom? Então fica de olho que normalmente essas grandes empresas têm um programa de afiliado, que você pode se afiliar lá e divulgar o seu link e as pessoas que reservam você ganha um dinheirinho. São rios de dinheiro? Não, não são rios de dinheiro, porque vai de acordo com o valor da compra que a pessoa fez. Mas, se você diversificar essas formas de ganhar dinheiro aqui no mercado de turismo que eu estou trazendo para vocês, no final das contas, pode dar um montante legal para você ter uma renda extra, tá bom? Forma número 3, produzindo conteúdo relacionado à viagem. Sim, lá nos primórdios, lá 2010, mais ou menos, né? No início aí, dessa galera que estava começando a falar de viagem, os blogs de viagem era o grande boom, até que veio o YouTube e aí começaram-se a produzir os conteúdos de vídeo, mas também relacionado à viagem. Só que a produção desse conteúdo relacionado à viagem, ela está totalmente ligada, um, a esses programas de afiliado. Por quê? Porque quem produz conteúdo relacionado à viagem provavelmente vai colocar no texto, se for um site, né? O link do booking do hotel que ficou hospedado. Se você produz um conteúdo de viagem, você pode colocar o link do afiliado, de repente, do seguro que você usou quando você viajou, e se a pessoa reservar, você ganha uma comissão. Ou até do chip de telefone internacional que foi utilizado e você também recebe uma comissão. Então, você está entendendo agora aqui comigo que o fato de você produzir um conteúdo de viagens não necessariamente é o número de seguidores ou a quantidade de visualizações que você vai ter no vídeo que você vai ganhar dinheiro. Principalmente se tratando de YouTube, se você criar um canal no YouTube relacionado à viagem. Mas é como você conduz essas pessoas a comprarem as coisas através dos seus links de afiliados. Entendeu o pulo do gato? Ah, agora eu entendi! Número 4. Dando aula. Se você é um guia de turismo formado, credenciado pelo Cadastro, você está habilitado automaticamente a dar aula em cursos técnicos que só exigem o nível médio das pessoas para você fazer o curso, tá bom? É claro que vai de acordo com a instituição que você quer dar aula. Você vai passar por um processo seletivo, RH e tudo mais. Mas o que eu quero abrir o olho aqui para vocês é que mesmo você sendo um guia de turismo, trabalhando, levando as pessoas para os pontos turísticos da sua cidade, você ainda assim está automaticamente habilitado em forma de conhecimento adquirido para passar esse conhecimento adiante em uma instituição de nível técnico. De novo, passando pelo processo seletivo. Mas você pode se candidatar a essa vaga, por exemplo. Já se você é um turismólogo, formado, graduado em turismo, fez uma faculdade, você também pode dar aula em universidades públicas. Principalmente se você já estiver começando um mestrado nessa área, você pode, por exemplo, ser tutor. Hoje em dia a gente tem cursos online de graduação de turismo, como é o caso do CEDERJ. Eu já falei do CEDERJ aqui, inclusive com uma tutora que dá aula no CEDERJ. Então eu vou deixar o link do vídeo dessa live aqui na descrição, que foi bem legal, porque eu trouxe uma professora e uma ex-aluna do CEDERJ para vocês entenderem como é esse curso de turismo online graduação. Então você pode, através de processo seletivo, editais que abrem concurso público para você dar aula, você pode sim também ser tutor ou tutora nesses cursos, principalmente cursos online da faculdade, no CEDERJ principalmente, que sempre está abrindo vaga aí para quem é graduado em turismo. Número 5, dando consultoria de viagens. Se você é aquele tipo de pessoa que ama viajar, toda a sua família e seus amigos sempre te pedem dicas de viagem, você pode, além de dar consultoria de viagem, que é você, literalmente, alguém pagando para você, para você dar essas dicas, não de forma gratuita, mas de forma paga, porque afinal das contas é o seu conhecimento que está sendo transmitido ali, você ainda pode abrir uma agência de viagem. Então você junta duas coisas aqui, você dá a consultoria, essa pessoa que já fez a consultoria com você, que vai para um determinado lugar, você automaticamente já vende esse pacote ou ajuda essa pessoa a reservar as coisas através da sua própria agência de viagem. Então uma coisa pode estar linkada à outra ou não, mas a dica que eu estou querendo dar aqui para vocês é que vocês podem pensar em ser consultores de viagem tendo essa modalidade, né? Então eu passo o meu conhecimento de viajante para você de todos os perrengues que eu já passei, dos lugares que eu já conheci e te dou dicas para você não cair em furada, para você aproveitar melhor a sua viagem, para você gastar menos dinheiro durante as suas viagens. Consultoria de viagens tem sido uma coisa que tem ganhando espaço aí no mercado de turismo, então fica de olho, de repente pode ser uma boa para você. Número 6, criar um infoproduto. Você sabe o que é um infoproduto? Eu já fiz inclusive também uma live aqui com a Ju, do arroba Ju por aí, falando sobre infoproduto e tipos de infoproduto que você poderia criar. Vou deixar também essa live aqui na descrição. Mas um infoproduto nada mais é do que um produto que é vendido pela internet e consumido pela internet. Então pode ser um e-book, pode ser um curso online. Então, por exemplo, essa consultoria de viagem que você pode fazer, você pode transformar isso num curso online e vender esse curso. Se você, por exemplo, ah, eu tenho aqui dicas de Cancun. Eu fui em Cancun, eu sempre vou a Cancun e sou expert em Cancun. Todo ano estou indo para Cancun. Você pode criar um e-book com as melhores dicas e lugares para conhecer Cancun e vender esse e-book. Ou você sempre vai para a Disney. Todo ano está indo para a Disney. Pode criar um e-book também para vender essas dicas. Entenda que o seu conhecimento, ele pode ser gerado uma receita através do seu conhecimento. O que eu faço aqui com vocês? Eu passo meu conhecimento para vocês, certo? É de forma gratuita, correto? É, porque vocês estão aqui no canal, se inscreveram, deram o like do amor. É o único pagamento que eu estou pedindo. Mas o YouTube é uma plataforma que me gera uma receita. É claro que não são um rio de dinheiro, mas é uma receita que vai pingando ali mês a mês para mim. Então, cada vez que vocês assistem um vídeo, cada vez que vocês assistem, de repente deixam rodar um comercial aqui no canal, vocês estão me ajudando a transformar isso que eu faço para vocês de forma gratuita em alguma coisa que pode me gerar uma renda no futuro. É claro que no longo prazo, eu não estou falando no curto prazo, entendeu? Então, o seu conhecimento, ele pode ser gerador de receita, de din-din para você. Basta você entender como que você pode transformar esse conhecimento em receita. E aí, eu estou te dando aqui várias dicas hoje. Número 7 é o óbvio, para quem já segue o canal, que é ser guia de turismo. Ser guia de turismo ainda vale a pena. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando sobre se ainda vale a pena ser guia de turismo ou não. Vou deixar também esse vídeo aqui na descrição para vocês. Mas, se você é uma pessoa super articulada, que gosta de gente, principalmente que tem uma segunda língua, um segundo idioma, né? Um inglês, um espanhol e tal. Ser guia de turismo pode ser uma coisa interessante para você, mesmo que você tenha um trabalho formal ali, de segunda a sexta, porque pode ser uma renda extra para você. Você pode criar as suas próprias excursões, tendo um CNPJ. E, sei lá, uma vez no mês, você organiza uma excursão, consegue vender essa excursão e fazer um dinheirinho extra. Mas você só consegue fazer isso sendo guia de turismo. Ou, a próxima dica que eu vou te dar, é sendo um agente de viagens. Se você for os dois, melhor ainda. Se você for guia e agente, mata dois coelhos aí, numa caja dada só. Desculpa aí, Luizabel. É a força de expressão. Mas você pode fazer isso, transformar isso na sua renda principal, que vai te dar muito trabalho. Já vou logo adiantando. Se você quer só trabalhar com turismo, precisa entender que não é um trabalho fácil. É um trabalho árduo, por muitas vezes solitário, e por muitas das vezes, você vai pensar em desistir. se essa for a sua principal fonte de renda, tendo em vista que, trabalhar só com turismo, você tem uma renda muito flutuante. Às vezes você pode ganhar muito bem, mas num outro mês, você pode ganhar nada ou muito mal. Então, você tem que saber administrar bem o seu dinheiro, isso é um ponto, e ter um psicológico bem centrado, para entender essa flutuação, para entender essa instabilidade financeira. Inclusive, eu fiz um Reels lá no meu Instagram, que a galera super se identificou. O oitavo, já falei para vocês, que é abrir uma agência de turismo. Aqui no canal, eu tenho uma playlist só para quem quer ter agência de viagens, agência de turismo, com todo o passo a passo, com tudo que você precisa fazer. A playlist também está aqui embaixo. E eu começaria por esse vídeo aqui, esse desafio de abrir a sua agência em 30 dias. Vai na minha, segue esse passo a passo aqui, que vai dar certo para você. Também pode ser uma renda extra para você. Inclusive, lá para as dicas anteriores que eu dei, ser afiliado, por exemplo, se você tem uma agência de turismo, com um CNPJ e tudo direitinho, te facilita muito para participar desses programas de afiliado. Até pelo fato de pagamento, também vai te facilitar. Número nove, essa aqui talvez você ainda não tenha pensado, que é se tornar um social media para agências de turismo, agências de viagens. O que acontece muito dentro do mercado de turismo? Muitos agentes estão tão envolvidos no processo de atendimento e de venda, que esquecem que essa parte de produção de conteúdo é importante justamente para captar novos clientes. E se você tiver uma habilidade com as mídias sociais que tem atualmente, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, você tem uma carta na manga aí que muitas pessoas não têm. E se você tiver essa habilidade de mídia social, mas ter o conhecimento do mercado, seja você um guia, um agente, um consultor de viagem, você sabe o que o mercado quer, você sabe produzir o conteúdo e você pode vender esse tipo de serviço para agentes de viagens de turismo que não têm tempo de fazer. Então, de repente, pode ser um trabalho também relacionado, está dentro do mercado de turismo, mas você está prestando um serviço de produção de conteúdo para pessoas que não têm tempo de produzir conteúdo. Então, se eu for, se você quiser ir para essa área de social media, mas, e você também tiver esse conhecimento do mercado de turismo, eu indico você assistir essa live aqui, com a Ana Carvalho, falando sobre social media, o que é essa profissão, quem é essa pessoa que faz essa produção de conteúdo de forma estratégica para outras pessoas. E a Ana, inclusive, ela tem um curso incrível que eu já fiz o curso dela, que é de social media, que te dá vários insights, te dá várias informações, várias informações básicas e avançadas sobre marketing que te ajuda muito nesse processo. Vou deixar a live, então, a capinha da live é essa, o link vai estar aqui embaixo e vocês podem seguir a Ana também no Instagram dela, que eu vou deixar aqui do lado para vocês também. E a décima forma de ganhar dinheiro com turismo é com parcerias, né? Então, se você é guia, se você é agente, se você é consultor de viagens, não importa. O importante é ter uma rede de relacionamento de outros agentes e outros guias que provavelmente vão ter os seus próprios serviços e você pode, de forma parceira, ganhar uma comissão para cada indicação que você fizer para essas agências, para esses guias. Às vezes, a gente esquece, né? Que tem essas possibilidades. Então, o meu cliente, por exemplo, pode chegar para mim querer ir para Cancun. Mas eu não entendo nada de Cancun, eu não sei nada de Cancun. Então, eu vou passar de repente para a Gisele. Gisele, se vocês não conhecem, eu vou deixar o Instagram da Gisele aqui também, uma carioca em Cancun. Foi a que eu fiquei, inclusive, na casa dela lá em Playa del Carmen quando eu fiz quarentena no México. Também tem vídeo aqui no canal sobre a minha quarentena no México, sobre Playa del Carmen, sobre a casa da Gisele. E vou deixar o link também aqui na descrição. Então, por exemplo, a Gisele, ela trabalha em Cancun vendendo vários pacotes para Cancun. Então, eu posso indicar um cliente meu para ela e de repente ela me paga uma comissão. Eu mesma faço isso com várias pessoas que chegam até mim. Gabi, eu tenho um cliente querendo fazer o tour da Pequena África. Estou te indicando. E eu sei, eu antes da pessoa falar, eu mesma já falo, olha, se essa pessoa fechar, eu te pago o X de comissão, 10%, 20%, dependendo da quantidade de pessoas. Então, fica aí mais uma oportunidade para você pensar em como você pode ganhar dinheiro com o turismo. Ufa, te dei 10 dicas aqui. Não é possível que uma dessas dicas não vá te ajudar nesse seu processo aí de querer, de fato, começar a trabalhar com o turismo ou diversificar a forma de ganhar dinheiro nesse mercado. Se você tiver mais outras possibilidades ou informações, dicas, deixa no comentário para todo mundo saber também. E eu também quero sempre conhecer você. Eu adoro responder os comentários de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau.